São Paulo já tá de olho no Grêmio pela Copa do Brasil, mas vamos passar rapidinho pelo jogo de sábado. Vitória fora de casa pra cima do Fluminense com o show do Brenner. Ele fez 1x0 aos 14 do primeiro tempo. O veterano Fred soltou a bomba, deixou tudo igual no começo da etapa final. Mas o artilheiro do Tricolor, no ano, decidiu a partida com outro gol. Brenner 2, Fluminense 1, mais um passo rumo ao título, né Celso? Como é bom quando tem um goleador desse? A gente tá revendo o gol do Fred e o gol da vitória do Brenner. O São Paulo mereceu a vitória por 2x1, né? Foi melhor que o Fluminense durante todo o jogo. O São Paulo é muito consciente daquilo que faz. Tem muito a ver também com o trabalho do Fernando Diniz. Muita gente torceu o nariz e blá blá. Eu adoro repetir isso. Eu adoro repetir isso. Isso, você pode falar que eu tô falando por causa de companheiros que criticaram o Diniz. Vale pra torcedores, vale pra todo mundo que é muito ansioso. Sabe, é muito ansioso e não sabe esperar o resultado de um trabalho. E o Fernando Diniz é a prova de que trabalho é que dá resultado. O resultado não tem como vir antes o trabalho. Não dá. Se você bota um prato no forno e tira antes de ficar pronto, não vai ficar legal. Ficar cru. Tá fazendo um ombro lá em casa hoje. E o Diniz, ele teve também, até pelo elenco mais limitado, ele repete a formação, mantém uma base, tem um trozamento. O São Paulo é aquele típico time que encaixou. Sabe que não tem grandes estrelas, mas é um time que pra mim hoje, como time, como conjunto, pra mim é o melhor do país, Flávio. Nós vivemos de modinhas, né? Tomara que a modinha seja conservar o trabalho dos técnicos. Vídeo que aconteceu com o São Paulo. Eu tava resgatando hoje, até publiquei na minha rede social, gargalhando, uma manifestação da torcida do São Paulo, no dia 3 de outubro. 3 de outubro, pouco mais de dois meses, na porta do CT, pedindo a cabeça do Daniel Alves e do Fernando Diniz. Ah, que bom seria se o Daniel Alves voltasse pra Bahia. Ah, eu lembro disso. Pois é, 3 de outubro. Já pensou se você leva isso a sério? Não é. Se leva isso a sério? Então, é bom que as pessoas aprendam. A saída de jogo do São Paulo, ela é de risco, sim. Ela significa 9 gols, portanto, 27 pontos. Vamos pra nossa redação com Osmar Garrafa. Se o São Paulo será o campeão, só o tempo vai dizer. Mas que os números já são de equipe campeã, isso não tem como negar, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. O São Paulo em duas frentes. O Diniz tá dando um jeito no time. Isso é verdade, é questionável. Os números que eram muito ruins, né, e o futebol que não agradava, as eliminações que viam, elas mudaram de patamar nesse momento. São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. É verdade que em desvantagem com o Grêmio pra quarta-feira, mas no Campeonato Brasileiro, a rodada do final de semana foi extremamente favorável. Além do bom resultado da vitória contra o Fluminense, deixa eu arrumar a máscara aqui, da vitória contra o Fluminense, o Flamengo tá perseguindo de perto, muito de perto, a equipe do São Paulo acabou não vencendo o Fortaleza e a diferença do São Paulo para as equipes que vêm atrás dele, no caso Atlético e Flamengo, está neste momento a diferença em sete pontos. Sete pro Atlético, sete para o Flamengo, só que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Grêmio. Mas nesse momento é hora de mudar a chavinha e pensar, e pensar na Copa do Brasil, quarta-feira enfrenta a equipe do Grêmio no estádio do Morumbi. E o São Paulo precisa de gols, porque perdeu, né, Michele, no jogo da ida por 1x0 e para se classificar precisa de dois gols de diferença. Ou seja, se o São Paulo marcar os dois gols de diferença, 2x0, não levar nenhum, ele se classifica e atinge a marca, acompanha os números aí, atinge a marca do centésimo gol na temporada. O São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 47 gols na temporada. Já marcou 98 gols e está a dois gols de atingir o centésimo. E o que o São Paulo precisa? De dois gols. Se faz uma vitória por 2x0, vai à finalíssima da Copa do Brasil com 100 gols na temporada e cheio de moral para enfrentar ou o América Mineiro ou o Palmeiras. O Fernando Diniz, né, depois da boa vitória contra o Fluminense, na entrevista coletiva, ele falou exatamente sobre isso que o Celso e o Flávio falavam, sobre as críticas que foram, se foram merecidas ou não, aí a interpretação de cada um, não é? O Diniz foi perguntado como ele e o grupo assimilaram tamanhas críticas, não só por parte dos jornalistas, mas também da própria torcida, como bem citou o Flávio, há dois meses o pessoal pedindo a cabeça do Diniz, do Daniel Alves, como é que o grupo assimilou e administrou tudo isso para chegar agora no final do ano, pelo menos em duas boas frentes com possibilidades de título? Eu acho que o desafio maior foi se fortalecer internamente enquanto externamente, parecia que o mundo estava ruído em determinados momentos. Acho que essa foi a maior grandeza do time, que é uma coisa muito difícil de se fazer no futebol. Essa máquina que vai moendo, ela vai passando e vai tentando triturar todo mundo. E aqui a gente conseguiu se juntar cada vez mais e tirar o melhor de cada um nos momentos difíceis. Emocionalmente é um time que se mostrou muito uma palavra da moda e muito resiliente. Mas nem resiliente talvez nem seja a palavra, porque as porradas que a gente sofreu não fez a gente ficar da mesma forma, que isso é uma das definições de resiliência. O time, quando foi tomando as porradas, ele foi se transformando em um time melhor. Então é um time muito diferente, que merece escolher nesse momento aquilo que está colhendo. Essa máquina de moer que é o futebol, né? É, e você vai triturando treinadores que poderiam ser bons. O Diniz poderia ter caído no ano passado, se não fosse o gol que marcou contra o Internacional. Depois um monte de gente queria a cabeça dele depois que foi eliminado pelo Mirasol, como se isso fosse a solução dos problemas. Ele, tá aí um exemplo. Sabe, tem que se ter paciência. Eu acho que no São Paulo foi até por vias tortas. Tinha um processo eleitoral, o presidente estava mais longe do futebol, o Raí bancou. O Raí e o Pássaro foram muito bons. É, o Raí bancou. Até porque os jogadores que estão lá, eles conhecem quando o chefe é bom ou não é. E os jogadores são fãs do trabalho do Diniz, Flávio. Não é quando... O jogador sabe quando o técnico é meia boca. Eles também bancaram o Diniz, sabe? Tá aí o resultado. O grupo estava com ele e isso faz muita diferença. Ele não perdeu o grupo em nenhum momento. E o mais engraçado, eu achei ótimo, quando eles se fecharam, dane-se o que está acontecendo lá fora. Deixa os cães ladrar, né? A caravana segue. O time desequilibrado do São Paulo, que era essa grande alegação, hoje tem a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato que pode fazer sem gols. Isso que é desequilibrado, hein? Acho que eram desequilibrados alguns comentários, né? Eu vou falar. E mesmo, eu lembro quando o São Paulo tomou quatro da LDU, um monte de queixas do setor defensivo. Já nessa época, já nessa época eu levantava que a tese de que o São Paulo tinha uma das melhores defesas do campeonato brasileiro. Melhor que Atlético Mineiro, melhor que Flamengo. E ainda é a melhor defesa? É a melhor defesa. Quer dizer, então as pessoas se apegam a um gol que sofreu na saída de bola para dizer que a defesa é ruim. Pelo amor de Deus. É que marcou, né, meu? Aquele gol foi emblemático. Sim, marcou. Mas aí é o fato de você se apegar só a um resultado e não as ações de maneira geral. São Paulo joga no campo do inimigo. Então é natural que deixe espaço lá atrás. Já não deixa mais agora. Não, já não deixa. Até porque a transição é bem rápida. A retomada do jogo, a transição também foi. Fala um pouquinho mais. Tudo isso é tempo, são ajustes. Não é porque de repente você vê algumas falhas aqui que o trabalho não seja bom. Essa questão é ter paciência. As pessoas são muito ansiosas. Então toma um ansiolítico, vai fazer qualquer outra coisa do que ficar enchendo o saco de quem está trabalhando. Oi, que gente, que mal educado esse rapaz.